Boa tarde a todos, a todas, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma grande alegria estar aqui com os irmãos novamente, participando deste evento especialmente dedicado ou direcionado para líderes, e novamente quero agradecer ao pastor Antônio José pela gentileza do convite, está sendo a primeira vez esta em que venho aqui para o Ceará, não por falta de convites, já era para ter vindo aqui já alguns anos atrás, mas tive uma série de outros contratempos, e sempre que marcávamos de tentar vir para cá, acontecia alguma coisa que não dava, e hoje pelo menos graciosamente nesses últimos dias, Deus bondosamente nos permitiu que estivéssemos aqui, tendo este momento de comunhão com os irmãos, e de aprendizado mútuo, nós estamos aqui não apenas para compartilhar algo com os irmãos, mas também para aprendermos, o ensino é uma via de mão dupla, não monólogo, nós não apenas damos, mas também sempre recebemos nessa interação com os irmãos. A nossa proposta de hoje à tarde é trazer algumas considerações, como vocês veem aí no slide, sobre alguns textos bíblicos, supostamente, aparentemente eu diria calvinistas, se isolados dos seus devidos contextos, ou se enviesados numa determinada interpretação, sem dúvida alguma, eles poderão corroborar o pensamento, a teologia, o ensinamento calvinistas, todavia se nós o entendermos, ou os entendermos, a partir de uma perspectiva contextual, exegética, detalhada e mais ampla, creio eu, penso eu, que podemos dar também respostas razoavelmente satisfatórias e bíblicas, e alternativas, aliás, àquelas propostas pelo calvinismo. Então, como eu fiz ontem, eu quero mais uma vez orar, rapidamente, pelos irmãos, fiquem à vontade para ficarem assentados ou em pé, mais uma breve oração, tá? Pai, quero te agradecer pela tua bondade mais uma vez, por poder estar aqui com os meus irmãos e irmãs, assembleanos, que o Senhor abençoe suas vidas, famílias, ministérios, seus sonhos, suas melhores e mais profundas aspirações, que tudo isso esteja nas tuas mãos, que o Senhor os use como instrumentos poderosos para executar o teu propósito aqui na terra, fica conosco nesse momento, instrui-nos acerca de tudo o que diremos, sobre o que discorreremos nesse momento, que isso sirva para edificar a nossa fé, aprimorar o nosso relacionamento contigo, e também, que glorifique e exalte o teu nome, e tão somente e exclusivamente o teu nome, pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, existem textos na Bíblia, quando nós falamos de considerações, sobre alguns textos bíblicos, que aparentemente são calvinistas, o arminianismo ele não tem resposta para tudo, isso é importante dizer, aliás, algo que nós aprendemos já num curso básico em teologia, o que que é a teologia? A teologia é o refletir humano, o refletir do homem, sobre Deus e o seu relacionamento com toda a sua criação, estou dando uma definição ultra sintética, sobre o que é teologia, é uma reflexão humana, sobre Deus e sobre a maneira ou modus operandi deste no que tange a sua relação com a criação como um todo. E a Bíblia, embora nos dê todas as respostas para as questões essenciais para a nossa salvação e para a nossa relação, o nosso relacionamento ou relação com o nosso próximo, a Bíblia todavia não nos dá informações exaustivas e detalhadas, sobre muitas questões, motivo pelo qual existem várias confissões de fé ou várias denominações, porque existem pontos, por mais que não sejam essenciais, não são menos importantes, mas que mostram leituras diversas da igreja e portanto isso explica em parte o porquê de termos tantas e tantas confissões de fé dentro ou debaixo do guarda-chuva cristão, sem citar outras religiões, porque segundo antropólogos e estudiosos, nós temos hoje no mundo cerca de 10.500 religiões distintas no mundo, se é que esse número já não tenha atingido de 14 a 15 mil ou mais, mas não estou me referindo a religiões em geral, mas ao contexto, ao espectro voltado para o cristianismo, mas quando nós analisamos alguns textos e dentro dessa uma hora e pouco que teremos, infelizmente eu selecionei a dedo poucos textos, mas creio eu que importantes, para entendermos o que eles ensinam sobre determinados aspectos, envolvendo por exemplo o determinismo e a liberdade humana, e se eles mais corroboram para uma interpretação e para uma exegese calvinista, ou para aquilo que mais se aproxima do que denominamos ou chamamos de arminianismo. Tendo isso em mente, o primeiro texto que eu quero compartilhar aqui com vocês, ele está aí, salmo 139 versículo 16, o que que ele diz? Vamos até ler ali mesmo na tela, diz lá, os teus olhos me viram a substância ainda em forme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, olha que coisa interessante, o que chama a atenção nesse texto? Normalmente esse texto, ele é um dos vários, especialmente veterotestamentários, usados pelos nossos queridos irmãos calvinistas, para dizerem o seguinte, olha, Deus ele determinou todos os nossos dias, ok? Toda a nossa longevidade, se alguém viverá 70 anos, 72 anos, se viverá 3 meses, se ser abortado, tudo isso é resultado do determinismo divino. Segundo a percepção e o sistema teológico calvinista, nada ocorre no mundo sem que Deus tenha determinado que ele ocorresse, mas ainda segundo a mesma lógica dos nossos irmãos calvinistas, isso ocorre de tal forma a nos tornar, no caso do pecado e dos males, responsáveis e não Deus. Ele determina tudo, e tudo é tudo mesmo, incluindo o mal, moral e o pecado, todavia a responsabilidade dele não existe, a responsabilidade na verdade é minha e sua, é nossa. E aí quando você pergunta para um calvinista, como isto se dá, ele diz, eu não sei, é mistério. E nós arminianos respondemos, isso não é mistério, isso é contradição. Mistério é a trindade, como pode existir um Deus uno e trino ao mesmo tempo? Isso é mistério. Como Deus pode ser homem e divino ao mesmo tempo na pessoa de Jesus? A ideia da união hipostática, a natureza divina e humana, isso é mistério. Agora, Deus determinar tudo e ao mesmo tempo eu ser responsável, isso não é mistério, isso é o cúmulo da contradição. Ou ele determina tudo e ele é responsável por tudo, ou ele não determina nada, o que também é outro extremo absurdo, ou ele pode determinar muitas coisas, mas não todas as coisas. E quem é que disse, e é onde que está escrito na Bíblia, que Deus ele só é Deus quando ele determinar absoluta, total, meticulosa e exaustivamente todas as coisas? Isso não está escrito em nenhum lugar, isso é fruto de um pensamento filosófico, teológico calvinista, não é fruto de exegese bíblica, isso é importante dizer. Mas tendo isso em mente, frequentemente, a lógica calvinista por trás do Salmo 139, versículo 16, é a seguinte, se Deus determinou todos os nossos dias, todo o nosso prazo de existência humana, logo ele determina todos os demais aspectos da nossa vida também. É uma inferência lógica deduzida de um texto bíblico com base numa tradução, e eu citei aqui a tradução a Ara, ao meio da revista atualizada. Agora, o que chama a nossa atenção aí, eu coloquei uma mini exegese, nós não temos infelizmente tempo para trabalhar, mas eu apresentei a minha proposta de tradução, bem literal que eu coloquei ali. O meu embrião, viram os teus olhos e no teu livro todas as coisas foram escritas, os dias foram formados e não determinados, quando nenhum deles havia. Aqui o verbo hebraico yatsar, ele tem um sentido básico, né, de formar e criar, ou ainda moldar, modelar, mas não tem o sentido básico de determinar. Então, algumas traduções vertem com determinar, é uma tradução possível, diga-se de passagem, é verdade que é possível, mas o sentido mais básico do verbo hebraico yatsar, é formar, criar, ou moldar. Então, com base nisso, eu diria para os irmãos, que o Salmo 139, versículo 16, ele não ensina o determinismo, pelo menos devido a quatro motivos, ou quatro razões. Por que ele não ensina o determinismo? Tal como os calvinistas entendem, por quatro razões. Primeira delas, linguística, acabei de mencionar, um argumento linguístico. Segundo a maioria dos dicionários de hebraico bíblico, o verbo yatsar, como disse agora há pouco, tem o sentido de formar, criar, moldar e modelar, e um sentido mais secundário, que é determinar. Então, enquanto exegeta, eu não tenho necessidade de traduzir como determinar, já que este é um conceito secundário, em termos da filologia e dos aspectos linguísticos presentes ao texto. Além disso, existe também um argumento contextual, primeiro linguístico, segundo contextual. O Salmo 139, meus irmãos, em todo o seu contexto, em momento algum, ele aborda o conceito, ou o pensamento, o assunto do determinismo divino. Em vez disso, ele destaca vários outros assuntos, pertinentes aos atributos, e as características de Deus. Nenhum deles, acaba sendo direcionado para a questão do determinismo. Vou dar um exemplo, apresentando brevemente, uma rápida estrutura, do Salmo 139. Então, por exemplo, o primeiro tema que nós encontramos, no Salmo 139, e o mais óbvio, pelo qual ele é conhecido, é o tema da onisciência divina. Isso aparece, nos versículos 1 a 4, e também no versículo 12. Eu não vou citar tudo aqui, comentar, porque senão, irá nos impedir de mencionar mais textos. Estou dando só uma, bem geral. Depois vocês podem anotar e tudo, pesquisar com mais calma. Mas, o primeiro tema é a onisciência divina, nos versículos 1 a 4, e o versículo 12. Segundo tema, a onipresença divina, versículos 3, e 7, e 8. Terceiro tema, a criação do homem, versículos 13 a 16. Quarto tema, os pensamentos e propósitos divinos, versículos 17 a 18. Quinto tema, a justiça divina, versículos 19 a 22. E sexto tema, a orientação divina, que o salmista pede para a sua vida, nos versículos 23 e 24. Então, nós não temos o assunto, determinismo divino, no Salmo 139. Não devido a questões linguísticas e filológicas, e também não devido a argumentos contextuais. Terceiro argumento, o argumento da não contradição escriturística. A Bíblia, como palavra de Deus que é, ela não pode, evidentemente, entrar em contradição consigo mesma. Porque ela é perfeita, e é o produto da auto-revelação de um Deus igualmente perfeito. Visto que é o inspirador e o autor da palavra, que é derivada da sua pena divina. É obra de Deus, é um livro divino humano. Agora, contudo, haveria uma grande contradição, se a Bíblia, por um lado, dissesse que Deus determinou, inalteravelmente e incondicionalmente, toda a nossa longevidade. E ao mesmo tempo, ensinasse que a vida de uma pessoa, pode ser tanto abreviada, quanto prolongada. E a Bíblia ensina isso, que a vida de uma pessoa, de acordo com o seu comportamento, pode, essa pessoa pode viver mais, ou pode viver menos. E para vocês não acharem que eu estou inventando, eu vou ler o trecho apenas dos textos que são indicativos disso. Eclesiastes 7,17, por exemplo, ele diz que a nossa vida pode ser abreviada, quando pergunta, por que morrerias fora de seu tempo? Uma pessoa pode morrer fora do tempo dela, antes do tempo. Deus pode ter, por exemplo, desejado, que um jovem, vivesse 70 anos, 3 meses, 4 dias, 5 minutos e 3 segundos. Mas, talvez por usar drogas, talvez por beber demais, talvez por levar uma vida desregrada, em todos os aspectos, em vez desses 70 anos e poucos, ele poderá viver 45 anos, 2 meses, ainda sou sendo generoso, 2 dias, 5 minutos, 4 segundos e assim por diante. Então, a nossa vida pode ser abreviada, sim, de acordo com o estilo de vida que nós levamos. E a Bíblia deixa isso claro. Agora, nós temos um outro detalhe, a vida, ela também pode ser prolongada. Vejamos o que diz lá, quando a gente lê Êxodo 20,13, diz lá que devemos honrar pai e mãe, obedecê-los, para que se prolonguem os teus dias. Isso aí é muito interessante, porque nós encontraremos, esse mesmo aspecto, reiterado em Efésios, no capítulo 2, ou melhor dizendo, no capítulo 6, e versículos 2 a 3, onde Paulo diz, e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, aqui cabe uma observação. Por que o autor de Êxodo, ele vai dizer, olha, obedeça o seu pai, sua mãe, honrem aos vossos pais, porque vocês terão os seus dias na terra prolongados. Isso não é uma promessa incondicional. Todos os filhos que forem obedientes, necessariamente vão morrer com 80, 90, 100 anos. A gente sabe que isso não existe. Não é uma profecia incondicional. Mas é uma constatação, derivada de um aspecto fenomenológico, da observação. Filhos que são obedientes aos pais, e os honram, via de regra, são bons cidadãos na sociedade. Então serão pessoas que respeitarão o patrão. Serão bons empregados, bons empregadores. E consequentemente, uma pessoa que vive bem no núcleo familiar, e transborda essa vivência boa na sociedade, ela tende a viver mais tempo do que alguém que tem uma vida desregrada, briga com todo mundo, é desobediente. Essa é a lógica por trás do texto de Êxodo. Pessoas que respeitam as ordens de Deus, os seus mandamentos, não é que isso de qualquer jeito ocorrerá, mas há uma propensão muito maior de essas pessoas viverem muito mais do que outras que assim não o fazem. Essa é a ideia. Assim como aquele texto de provérbios, quando diz lá, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer ele não se desviará. Não é uma promessa também incondicional. Todo filho ensinado, doutrinado nos caminhos do Senhor enquanto pequeno, necessariamente será crente a vida inteira. Não. Há uma propensão de ser, porque ele teve uma base educacional, um fundamento bíblico cristão positivo. Obviamente chegando em uma determinada fase da sua vida, ele poderá escolher outros caminhos, que não sejam os caminhos de Deus. Ou não. Nós não estamos cansados de ver, infelizmente, filhos de obreiros, pastores, em cadeias, em presídios e tudo. E não é porque não foram bem doutrinados na sã doutrina desde pequeno. Mas porque, por N fatores e motivos, ao longo da sua vida, acabaram enveredando por um caminho contrário àquele do seu aprendizado, enquanto infante, e portanto, seguiram o mau caminho. Então, essa é uma questão importante. Então, e um quarto argumento, o argumento do paralelismo sinonímico hebraico. Eu estou me detendo um pouco mais nesse item, nos outros eu vou um pouco mais rápido. Mas é um assunto importante. O quarto argumento pelo qual eu entendo que o Salmo 139,16 não ensina o determinismo divino. Dei, primeiro, uma razão linguística. Segundo, uma razão contextual. Terceiro, uma razão que aponta para a não contradição da Escritura. A Bíblia não pode contradizer a Bíblia. E o quarto argumento, que aponta para o paralelismo sinonímico hebraico. Quem estuda Antigo Testamento, gêneros literários ou hebraico, sabe bem do que eu estou falando. Sabe-se que uma das características da poesia hebraica é o paralelismo sinonímico. Nesse recurso literário, para termos uma ideia, a segunda parte de um versículo, ela normalmente repete as características da primeira, mas com uma linguagem ligeiramente distinta. Tendo essa ideia, esse conceito em mente, então, a expressão que nós aqui traduzimos, dias foram formados quando nenhum deles havia, no Salmo 139,16, parte B, parece estar compondo um paralelismo sinonímico com o embrião, viram os teus olhos, do Salmo 139,16, parte A. Desse modo, a criação do salmista como embrião no útero materno, que equivale a formação dos dias da vida do salmista, e não um determinismo, é que está presente nesse texto. É um texto que fala sobre criação, a criação maravilhosa com que o próprio salmista foi feito por Deus, e não sobre um determinismo rígido, que o controla a todos os seus dias, e a cada faceta e espectro da sua vida. Eu até estou disposto a imaginar que Deus tenha determinado a nossa existência nesse mundo, sem dúvida. O arminianismo, ele não nega o determinismo, ele nega esse determinismo em todas as áreas da vida do ser humano, esse exagero, essa rigidez no determinismo. Por exemplo, eu não escolhi nascer no Brasil. Dentro do Brasil, não escolhi nascer no estado, na verdade eu nasci no município de São Caetano do Sul, dentro de São Paulo, e dentro de São Caetano, eu também não escolhi nascer e ser filho do Augusto e da Antônia, meus pais. Não escolhi ter essa pele bronzeada, que vocês estão vendo, bem moreninha. Não escolhi ter a cor dos meus olhos, nem a cor do meu cabelo, nem nada disso. Agora, não é porque todo o contexto biológico, histórico da minha vida, possa ter sido determinado, que siga-se necessariamente, ou segue-se necessariamente, que tudo o que eu falo, penso, raciocino, ou deixo de fazer, também tenha sido determinado por Deus. Aí é que eu vejo que há uma falácia gritante no calvinismo. Que Deus determina muitas coisas, é fato óbvio. Ele determinou criar o cosmos, não pediu, não quis consultar nem a mim, nem a você. Decidiu criar o planeta Terra, não consultou nenhum de nós. Agora, quando nos criou, e nos criou também, e quis que nascessemos onde nascemos, não quer dizer isto necessariamente, que tudo o que eu faço, com a minha liberdade, ainda que limitadamente dada por Deus, tenha sido predestinado. Caso contrário, seria tudo menos liberdade. Ok? Então aqui nós temos um detalhe, importante sobre esse texto. Um outro texto interessante também, eu quero passar para ele agora. Provérbios 16,4. Esse é um texto que, recorrentemente os calvinistas usam, para ensinar, o conceito de dupla predestinação. Ou seja, Deus escolheu, alguns para o céu, arbitrariamente. Os calvinistas dirão, soberanamente, eu diria, isso não é soberania, isso é arbitrariedade. Um soberano, para ser soberano, ele não precisa agir, dessa forma arbitrária, como o Deus retratado no calvinismo, parece fazer. Então, vejamos o que diz, o texto de provérbios, no capítulo 16, e versículo 4. O Senhor fez todas as coisas, para os seus próprios fins. Olha lá, para os seus próprios fins. E até ao ímpio, para o dia do mal. Isso aqui é um prato cheio, para o calvinista. Ele entende o seguinte, não todos, mas normalmente, os calvinistas em geral, entendem, olha, Deus fez todas as coisas, todas é todas. E até o ímpio, ele cria o ímpio, para o ímpio, ir para o mal. E o mal, a que entenda-se, perdição eterna. Esse é um dos textos, mais, horrivelmente, mal interpretados, de toda a Bíblia, pelos queridos, irmãos calvinistas. Eles apresentam, uma péssima exegese, mas péssima mesmo, é uma das leituras, mais horripilantes, que eu já vi, do texto, de provérbios. Porque o texto hebraico, diz lá, Kol pa'al Adonai, lama neho, tudo fez o Senhor, para uma resposta, vegâmra achá, leiomraá, isso aqui não está aqui. E também o ímpio, para o dia, mal. Só que quando nós lemos, o texto de provérbios, os 31 capítulos, e eu tenho isso, de forma mais detalhada, esboçada, no meu livro, Expiação Ilimitada, onde eu trabalho, pelo menos, umas duas páginas, os detalhes, todos linguísticos, presentes ali. Nós verificamos, que esse texto, está falando, não de, dupla predestinação. Ele está falando, da teologia, da justiça retributiva, no pensamento hebreu, veterotestamentário, isso não é só típico, de provérbios, está presente, em todo o antigo testamento, inclusive no novo também, muitos criam, equivocadamente, aquela ideia, que hoje nós dizemos, popularmente em português, aqui se faz, aqui se paga. Então, se você plantar, uma coisa ruim, você vai colher isso, essa era a ideia. Então, a ideia do autor, de provérbios, é a seguinte, olha, Deus fez tudo, para uma resposta, que é o que diz, o termo hebraico, mané, mané, em hebraico, quer dizer, resposta, e não fui só eu, que enxerguei isso, é só ler um bom dicionário, de hebraico, e citei, Bruce Waltke, Bruce Waltke, no seu comentário, aos provérbios, olha o que ele diz, se até mesmo os ímpios, que não confiam, eles mesmos no Senhor, terão a sua resposta, Deus vai tratá-los, de uma forma correspondente, quanto mais os justos, que confiam seus planos, palavras e ações, ao Senhor, no devido tempo, obterão a resposta, apropriada, o que esse texto está dizendo? Que com base no pensamento, da teologia, retributiva, judaica, hebraica, vetro testamentária, as pessoas, irão, colher aquilo, que elas plantaram, então o ímpio, não porque Deus o criou, como o ímpio, mas o ímpio, por ser ímpio, e enquanto é ímpio, ele vai colher, coisas ruins, todavia, se com o auxílio da graça, se arrepender, é óbvio, que ele não terá, o mal, como lama anejo, como resposta, para a vida dele, é simples a leitura, mas eu não sei, que os nossos queridos irmãos, calvinistas, encasquetam, eles impõem a teologia, da dupla predestinação, nesse texto, e distorcem, absoluta e totalmente, o seu sentido, o autor de provérbios, Deus nunca quis dizer algo parecido, ele está dizendo, tudo que Deus cria, ele cria para uma resposta, você vai agir, você vai crer em Jesus, e vai continuando crendo até o fim, qual será a resposta dele para você? Salvação eterna, se houve evangelho, vai rejeitar a Cristo, até o fim da sua vida, tudo bem, qual é a resposta de Deus para a sua vida? O inferno, é essa a ideia, de acordo com a maneira que agirmos, Deus proporcional e correspondentemente, irá agir para conosco, se não mudarmos de vida, de acordo com a sua graça, mediante a ação gloriosa, do seu Espírito Santo, ok? Então esse é outro texto, também importante, um terceiro texto, vira e mexe, é citado, Isaías 63, 17, esse é um texto, que calvinista gosta muito, Deus faz tudo, Ele até endurece o coração, das pessoas, e quando o calvinista lê, endurece o coração, entenda-se, Deus está julgando, fazendo um juízo sobre Ele, e Deus quer que Ele vá para o inferno, essa é a leitura típica, que um calvinista faz, mas o texto bíblico, nunca quis dizer, nada parecido, do que isso, normalmente, calvinistas, arminianos também fazem isso, por outro lado, mas normalmente, calvinistas isolam versículos, eles pinçam, e aí, só que se você ler, e aí eu vou dar uma dica legal, para todos vocês, você pode não ser conhecedor, de hebraico, de grego, mas uma boa dica, eu não diria para 100% dos textos bíblicos, mas para 90, 95% dos textos bíblicos, qualquer pergunta, que algum calvinista te fizer, pode ser a mais cabeluda, não para tudo, mas para mais de 90%, basta ler os versículos, anteriores ou posteriores, a resposta estará, claramente no contexto, esse é um exemplo claro, claro, o calvinista pinça um versículo, se você se desse ao trabalho, de ler outros antes, você mataria a charada, é simples, é uma questão de leitura, é saber ler, se você sabe ler, interpretar um texto, você refuta esse pensamento, então vamos ler aqui, olha o que diz Isaías 63, D7, parece bem calvinista, só parece, olha lá, porquê ó Senhor, nos fazes desviar, dos teus caminhos, olha lá, Deus que está fazendo eu desviar, porquê endureces o nosso coração, para que te não temamos, calvinista lê isso aqui, meu Deus, é um prato cheio, faz voltar por amor dos teus servos, as tribos da tua herança, porquê o Senhor está irado conosco, o Senhor nos faz desviar, quer saber a resposta, é só ler, sete versículos antes, 63, 10, eu coloquei em azul, olha o que diz lá, é a continuação do versículo, mas eles, ou seja, a casa de Israel, que é citada em Isaías 63, 7, foram rebeldes, e contristaram o teu Espírito Santo, pelo quê? Ou seja, por causa disso, o Senhor se lhes tornou inimigo, e Ele mesmo pelejou contra eles, sabe porquê Deus endurece o coração, em Isaías 63, 17, porque em 63, 10, eles mesmos foram continuamente, rebeldes, então eles escolheram, o que plantaram, não tem nada de Deus, chega, eu vou endurecer, e fazer isso e aquilo, não, na Bíblia, sempre o endurecimento, de um coração de alguém, sempre, do faraó, de quem quer que seja, ele é resultado, de uma atitude, de teimosia, obstinada, e contumaz, nunca resultado, de uma ação arbitrária, de Deus, como se Deus dissesse, olha, eu estou aqui no meu trono, eu estou entediado, aqui com esses anjos, tocando arpas, serafins, ecrubins, me louvando, a eternidade passada, quase toda, e, sabe o que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou endurecer o coração de faraó, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer isso do nada, não, o coração de faraó, só é endurecido, porque Deus, prevê, e isso está no texto bíblico, porque Deus prevê, que faraó, não deixaria, o povo de Israel, sair do Egito, a não ser, depois das dez pragas, ou golpes, que lhe foram desferidos, isso é muito interessante, porque, outra tática calvinista, quando eles falam, do endurecimento do coração de faraó, eu não citei aqui, mas estou comentando com vocês, eles citam, êxodo 421, êxodo 421, é um dos primeiros textos, o Piper faz isso, já vi outros autores, também, fazendo isso, inclusive, no nosso contexto, brasileiro, conhecidos, aliás, na mídia, citam êxodo 421, e eu fico imaginando, mas porquê pularam êxodo 319, que antecede êxodo 421, quando você lê êxodo 319, o texto diz lá, Aniadate, olha o que diz o texto, Deus, ali em hebraico, Aniadate, eu sei, que faraó, não vos deixará sair, a não ser por uma forte mão, e tal, 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 e tal, tal, então, Deus diz, Deus não determinou nada em faraó, ele prevê, que ele não deixará, livremente, os israelitas saírem, e aí ele prevê, que eles não sairão, a não ser depois, de dez pragas, mas faraó, poderia ter se arrependido, com a quinta praga, com a quarta, com a terceira, com a primeira, poderia não ter havido, nenhuma praga, mas como Deus previu, que isso não aconteceria, ele só aprenderia a lição, relutantemente ainda, entre aspas, depois da décima praga, é por isso, que ocorre aquilo, que o texto bíblico, nos descreve, então, sempre o endurecimento, na bíblia, sempre, cem por cento, das vezes, nunca é resultado, de uma ação, arbitrária, divina, ah, eu quero escolher, brincando com vocês, eu quero escolher, essa ala, Deus aqui falando, eu quero escolher, essa ala esquerda, pra ir pro céu, e essa ala aqui, a direita, pra ir pro inferno, ah, mas o senhor seria injusto, quem é você, homem, para retrucar, se eu sou Deus, e faço o que quero? esse é o argumento calvinista, e meus irmãos, é um argumento, tolo, tolo, porque, Deus, ele não, o que eu vou falar, sou a heresia, já vou explicar em seguida, quem disse, que Deus pode fazer tudo? É óbvio, que Deus não pode fazer todas as coisas, isso é mais do que óbvio, Deus não pode deixar de ser Deus, Ele não pode deixar de ser, aquilo que Ele, essencialmente é, Deus, não pode voltar no passado, e descrucificar o Cristo, que por nós, já foi crucificado, e por nós, morreu na cruz, Deus não pode mentir, não pode se arrepender, não pode ser finito, tem um monte de coisas, que Deus não pode fazer, então, essa ideia, olha, Deus Ele pode fazer, Ele pode pegar e mandar, essa turma para o céu, e essa para o inferno, e tal, Ele pode fazer isso, apenas de forma, justa, agora, quando a eleição no calvinismo, é incondicional, e não depende de nada, que Deus tenha visto, e Ele escolhe, podendo salvar a todos, lembrando que Ele, essencialmente é, amor, Ele é amor, o amor, é o atributo, por excelência de Deus, em 1 João 4, versículos 8 e 16, podendo salvar a todos, e Ele não faz, e dizer que isso é mistério, isso não é mistério, esse Deus, Ele me parece mais, o Nicolás Maduro, o Che Guevara, parece mais, o Kim Jong-un, no contexto norte-coreano, do que o Deus da Bíblia, para ser soberano, Deus não precisa ser tirano, não precisa ser arbitrário, ser soberano, significa ter governo, ou domínio sobre o mundo, não significa determinar, meticulosamente, ou causar todas as coisas, então, o conceito de soberania, no calvinismo, já é preocupante, porque Ele entende, que Deus só é Deus, se Ele determinar, tudo, agora, você não encontra, nenhum contraponto, em termos de analogia, em nenhum lugar do mundo, um soberano, Ele é soberano, porque Ele sabe governar, governa com sabedoria, e justiça, Ele não tem que determinar, tudo para ser soberano, onde é que isso, está escrito na Bíblia, qual é o único versículo, se tiver meio versículo, que ajude a justificar isso, não temos isso na Bíblia, então esse é um assunto, muito importante, voltando a outros assuntos, estou trabalhando alguns temas aqui, esse texto é muito importante, o próximo, ele é recorrentemente citado, aliás, eu participei de um debate, agora há pouco, no Vejão, só, coisa de um mês, com um pastor querido, presbiteriano, e o tema era, muitos são chamados, e poucos escolhidos, e aí, eu imaginei, que ele ia citar esse texto, eu estou um pouco, eu diria que mais do que carimbado, com os argumentos calvinistas, textos e tudo, já faz uns bons anos, que eu trabalho nisso, então eu já estou meio escaldado, aí eu falei, esse é um dos primeiros textos, que ele vai citar, não deu outro, foi o primeiro, eu falei, opa, vamos lá, ele vai dizer o seguinte, isso é outra peculiaridade, do calvinismo, normalmente, quando eles citam esse texto, eles citam de Marcos, eles não citam o paralelo de Mateus, porque o paralelo de Mateus, depõe contra a interpretação deles, de Marcos, então eles citam, seletivamente, capciosamente, o texto que lhes convém, isso aí é natural, às vezes nós fazemos isso também, para sermos justos, às vezes a gente faz isso também, aí está errado, mas olha só, olha o que o texto diz, prestem bem atenção, e ele disse-lhes, Jesus dizendo, aos discípulos, a voz vos é dado saber, os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas, se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados, olha só, é outro prato cheio para o calvinista, ele vai dizer, está vendo, Deus não quer salvar a todo mundo, por isso que Jesus, às vezes falou em parábolas, em vez de, tornar a mensagem do evangelho, clara, ele a tornou oculta, porquê? Porque ele não ama a todos, e não quer salvar a todos, isso é o que me deixa mais angustiado, o calvinista, em última análise, o calvinista, ele faz todos os tipos, de malabarismos exegéticos, para querer resumir, uma frase, Deus não ama toda a humanidade, isso é muito triste, essa é a ideia, o argumento, se Deus amasse toda a humanidade, ele não usaria uma linguagem, oculta e tudo, gente esse argumento é, falacioso, e vou provar com o texto bíblico, é só ler a bíblia, não precisa nem de grega e hebraico, nada, é só leitura, saber ler, ler, se você ler, você vai perceber o erro, vamos ler, é um texto paralelo, idêntico, mas ele traz detalhezinhos, que Marcos não traz, e por isso, sabe-se, porque cargas da água, estou sendo irônico, os calvinistas pulam esse texto, só citam outro, então a gente vai descobrir, porque eles pulam, Mateus 13, versículos 10 a 15, é um texto paralelo ao de Marcos, olha o que ele diz, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, porque eles falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a voz, é dado conhecer os mistérios, do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado, por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, e agora preste atenção no final, agora que vem a resposta, isso que é importante, e a palavra de Jesus, olha o que ele diz, e neles, nesses indivíduos, se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo, está endurecido, e ouviu de mal, grado com os seus ouvidos, o pastor, o que o pastor, falou na abertura do culto? Hã? O que ele comentou? Normalmente, quando a pessoa, já tem uma disposição a mais, de buscar a Deus, Deus dá de si mesmo e tal, está na Bíblia, o que o pastor falou, aqui ó, e nós nem combinamos, nem combinamos, está lá, olha lá, Jesus está dizendo, sabe porquê o coração deles, está endurecido? Porquê? Não é porque eu não quis pregar a eles, nem nada, eu preguei a palavra, mas ouviram de mal grado, não quiseram saber, da mensagem do Evangelho, olha o que diz o texto, ouviu de mal grado, com seus ouvidos, e fechou os olhos, não foi Deus quem fez isso, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure, agora a gente entendeu o contexto, é uma citação de Isaías, originalmente direcionada ao Israel apóstata, mas que se cumpre, em vários grupos de judeus, especialmente de fariseus, incrédulos, quanto a pessoa do Messias, de Cristo, e aí Jesus diz, sabe porquê eu falo parábolas para eles? Porque sempre que eu ensino para eles, eles fecham os ouvidos, eles não querem me ouvir, não gostam de me ouvir, me ouvem de má vontade, é por isso que eles são endurecidos, não porque Deus endureceu primeiro, mas uma atitude primeira, de ouvir de mau grado, resulta em uma resposta correspondente de Deus, é simples, mas o calvinista complica, que é uma maravilha, é só ler o texto paralelo, complica, e esse texto é muito usado, isso aqui é legal vocês terem, isso aqui é muito usado, foi a primeira pergunta no debate, que o pastor me fez, e eu já imaginei, dentro do assunto que ele faria, mas, vamos lá, outro texto interessante, João 10, 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já volutenho dito, então normalmente, qual é o argumento de novo, o enganoso dos calvinistas, a quem respeitamos, e amamos em Cristo, são irmãos em Cristo, é importante dizer, não estou falando de pessoas, da idoneidade de ninguém, estou falando de argumentos, da mesma forma, que eles nos criticam, e tem todo o direito, que fique claro, calvinistas criticam, argumentos de arminianos, e realmente tem arminianos, que trazem argumentos toscos, e tem que ser criticados mesmo, e dos dois lados tem, então estamos falando de argumentos, e não de pessoas, não estamos com esse tom beligerante, não estamos tratando de assuntos, não de indivíduos, mas vamos lá, normalmente como que um calvinista pensa, ele vai entender o seguinte, no caso das ovelhas, primeiramente Deus transforma, o que seriam lobos em ovelhas, para que as ovelhas depois possam crer, no calvinismo, se a gente não entender isso, o calvinismo, como qualquer teologia, tem vários pressupostos, se nós não entendermos, os pressupostos filosóficos, e teológicos do calvinismo, nós não vamos entendê-lo, no calvinismo, diferentemente do arminianismo, a regeneração, vem antes da fé, o sujeito, não crê primeiro, para depois ser regenerado, ele é regenerado depois, para crer, é uma coisa esquisita, há tempos atrás, eu conversava com calvinistas, eu falei, rapaz, mas você já parou para pensar, no que você está falando? Se a regeneração precede a fé, o que em nenhum lugar, é ensinado na Bíblia, é importante dizer, não há um único versículo, que diga na Bíblia, que regeneração precede a fé, cansei de desafiar calvinistas, no bom sentido do termo, pedindo-lhes uma resposta, não ouvi, eu tenho confiança, que nunca, nem na eternidade, eu vou ouvir uma resposta dessa, porque não está na Bíblia, então o desafio continua em pé, quem quiser comprovar, pode comprovar, mas de forma clara, sem inferências, olha, regeneração precede a fé, está aberto aqui a oportunidade, mas olha lá, a Bíblia ensina, vez por outra, que a fé precede a regeneração, creia, e será salvo, não é seja salvo e crerás, que é a lógica, estranhíssima, esquisitérrima do calvinismo, porque regeneração, é sinônimo o quê? De novo nascimento, sujeito que é regenerado, e nasceu de novo, ele é salvo, então no calvinismo, o sujeito primeiro é salvo, para depois crer, é uma coisa esquisita, e eu perguntei uma vez, para o calvinista, para um amigo, amigo meu, brincando, mas falando sério, eu falei para ele, rapaz, mas você já poru para pensar no seguinte, vamos fazer um exercício intelectual, imagine que você seja regenerado, só que antes de crer, porque você crê, que a regeneração precede a fé, eu não creio nessa coisa não, mas tudo bem, imagine que você seja regenerado, e numa fração de segundos, imediatamente, em seguida, você tem um infarto fulminante, do miocárdio, e morra, sabe o que acontece? Você vai para o céu sendo ímpio, sem crer, parabéns rapaz, olha lá, você vai para o céu sem crer, você foi regenerado, morreu, não deu tempo de crer, ponto, não tem como, é claro que calvinistas sabem, que esse argumento, parece ser tolo, mas é problemático, eles dizem, não, espera aí, mas a regeneração e a fé, ocorrem no mesmo momento, simultaneamente, então a regeneração, não precede a fé, se é simultâneo, não há mais precedência, você escolhe, ou é uma coisa ou é outra, não dá para ser, é e não é, você tem que escolher, como tem o famoso provérbio, americano, não dá para você, comer o bolo, e deixar ele intacto, ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou outra, não dá, então, a Bíblia ensina, de ponta a ponta, especialmente no Novo Testamento, creia e será salvo, não é isso que diz lá, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, Atos 16 e 31, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, sempre a fé antecede a salvação, e nunca o contrário, então esse ensino calvinista, é uma das maiores, eu diria, uma das coisas mais bizarras, mais estranhas que existem, porque é desprovido, de qualquer fundamentação bíblica, pode ser lógico, mas nem tudo que é lógico, é bíblico, então não tem respaldo nenhum, na Bíblia, isso é importante dizer, com base nessa lógica, é que os calvinistas entendem, o sujeito era lobo, ele vira a primeira ovelha, e depois começa a crer, ele não crê para virar ovelha, ele se torna ovelha, para depois começar a crer, só que, olha o que diz o texto, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, mas, os calvinistas dirão, olha, se você não é ovelha, você não pode crer, mas claro que pode, e onde está isso, a resposta, o que eu disse agora há pouco, alguns minutos atrás, a maioria esmagadora, das respostas, para as perguntas do calvinismo, mais de 90%, você encontra no contexto, é só não ter preguiça, leia alguns versículos antes, leia alguns depois, que na maioria esmagadora das vezes, você mata a charada, esse também é o caso, olha lá, é só ler, eles citam João 10, 26, é só citar João 10, 37 a 38, 11 e 12 versículos depois, olha o que diz o texto, se não faço as obras de meu pai, ele está dizendo para aqueles que não eram ovelhas, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, eles podem crer, eles podem crer, e olha o que diz, para que conheçais e acrediteis, diz que o pai está em mim, e eu nele, ah, então quer dizer que quem não é ovelha, pode crer, está aqui, ah, mas não foi predestinado e tudo, e não precisa ser predestinado, na visão calvinista, não está escrito isso na Bíblia, em nenhum lugar, não é, e aí, há um comentário de Arnold Clemens Gebelin, no seu livro, The Gospel of John, o Evangelho de João, onde ele diz, a causa de sua descrença, isto é, dos judeus, não era algum tipo de eleição, que os houvesse marcado, antes mesmo de seu nascimento, ele está criticando o calvinismo, para serem excluídos do rebanho, que o pastor veio reunir, mas foi sua incredulidade, dos judeus, a causa de não se tornarem suas ovelhas, é simples, não é, não apareceu aí? opa, ah, me perdoem, aqui, me perdoem, aqui ó, tá, aqui é o que nós citamos agora, o texto do Arnold Clemens Gebelin, eu pensei, eu tinha visto o quadro, igual, eu pensei que era o mesmo, me perdoem, dá para vocês verem? então, esse é o argumento, é simples, se você continua incrédulo, você não será ovelha, quer se tornar ovelha, você tem que crer, é claro que ninguém crê de si mesmo, só cremos, quando a graça operou, no nosso coração, antes, o arminianismo, não tem nada a ver, com pelajanismo, ou semi-pelajanismo, então, se eu creio em Cristo, para depois, me tornar sua ovelha, eu só o faço, porque a graça preveniente, a graça precedente, de Deus, trabalhou, de algum modo, no meu coração, possibilitando-me, crer em Cristo, não creio, porque sou bonzinho, porque sou antropocêntrico, porque eu que sou soberano, e Deus não é, essas besteiras todas, de caricaturas, que calvinistas fazem, de arminianos, eu creio, porque Deus, graciosamente, e misericordiosamente, operou no meu coração, permitindo-me, crer nele, e no seu evangelho, é isso que nós entendemos, nas escrituras, ok? Tem um outro texto, que na verdade, esse eu não coloquei ali, esse eu não coloquei mesmo, tá? É, é o texto de João 17, 12, João 17, 12, é um texto muito importante, que envolve Judas, esse então, ele é muito citado, ele é muito, muito citado, né, pelos nossos irmãos, calvinistas, quer dizer que Jesus morreu por todos, inclusive por Judas, sim, Jesus, nós dissemos ontem, expiação ilimitada, hoje a noite, deveremos falar mais sobre isso, quer dizer que a extensão, e a intenção, da morte de Cristo, são universais, ele morreu por todos, e cada um dos seres humanos, mas a aplicação, dos benefícios salvíficos, oriundos da cruz, se dão apenas, naqueles que pela graça, creem em Cristo, e por esta mesma graça, permanecem crendo em Cristo, até o final de suas vidas, daqui a pouco eu vou entrar depois, em mais detalhes, mas João 17, 12, é muito interessante, parece ser um texto calvinista, vamos ler, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles, que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho, da perdição, para que a escritura, se cumprisse, isso aqui é outro prato cheio, para os nossos, queridos, irmãos, calvinistas, como que pode, Judas é chamado, de filho da perdição, e aqui, daqui a que nós percebemos, a importância de estudarmos, os textos originais, 98% em hebraico, no antigo testamento, 2% em aramaico, ainda no antigo testamento, e 100% em grego, no novo testamento, então o seminarista, estudar grego, hebraico, não é frescura, é importante, extremamente importante, então, a expressão aqui, filho da perdição, não está no slide agora, mas, a expressão, filho da perdição, vem do grego, ruiostezapoleias, filho da perdição, ou da destruição, essa expressão, filho de, em hebraico, ela tem pelo menos, quatro sentidos distintos, quatro, primeiro, filho de, no pensamento semítico, pode ser uma referência, a uma descendência direta, então, por exemplo, um filho do pastor, filho biológico do pastor Antônio José, um filho biológico do pastor Danilson, ou dos irmãos, aqui presentes, então, filho, filho de, tem o sentido de um descendente direto de alguém, primeiro sentido, segundo sentido, em hebraico, ben, ou ruios, que é o correspondente grego, também tem o sentido de um descendente indireto, nesse sentido, é que Jesus é chamado em Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, Ruiu David, Ruiu Abraham, filho de Davi, filho de Abraão, não é que Davi é o pai de Jesus, ele é o seu ancestral, Abraão também é o seu ancestral, então, no sentido de um descendente indireto, pode ser um avô, bisavô, tataravô, décima geração, vigésima geração, é o segundo sentido de Ben, terceiro sentido, filho de, pode ter o sentido duplo, eu mencionei quatro, mas podemos mencionar três ou quatro, mas Ben, ou ruios, em grego, pode ter o sentido, de alguém que é destinado a algo, nesse presente caso, que mencionamos, destinado a perdição eterna, acontece, que filho, também tem um sentido claro na Bíblia, que aponta para a ideia de alguém que tem as características de, alguém que tem as características de, é por isso que, apesar de Ofni e Finéas, biologicamente serem filhos de Eli, eles são chamados em hebraico de Bnebelial, que quer dizer filhos do maligno, eles são tão corruptos, tão perversos no seu caráter, que é como se o pai deles não fosse Eli, fosse o próprio maligno, nós antes de crermos em Cristo, éramos chamados de filhos, da ira, nós éramos tão ante Deus, que é como se a ira fosse a nossa mãe, vocês estão entendendo o pensamento semítico? Como que é interessante? Agora, diante dessa breve explicação, o que quer dizer filho da perdição? Não quer dizer que Deus, desde a eternidade passada, falou, quer saber? Eu vou escolher alguém aqui, bom, primeiro eu vou determinar que Adão e Eva pequem, e a culpa vai ser deles, não importa, eu que determine, a culpa é deles, e depois eu vou determinar que vem a Jesus, e vou determinar que surge um traidor na história, que é Judas, e ao mesmo tempo que eu vou determinar, eu vou determinar que depois ele vai para o inferno, é uma coisa esquisita, né? Judas, ele não poderia não ter traído, Jesus, e ao mesmo tempo será responsável, por cumprir algo, que ele não poderia ter deixado de cumprir, porque Deus o determinou, exaustiva, e meticulosamente que o fizesse, que Deus é esse? Né? Esse Deus, ele parece tudo, parece mais o capiroto, né? Do que o Deus da Bíblia, né? E é verdade, ele determina que Judas trai a Jesus, e depois irá culpá-lo para isso, Judas não poderia não tê-lo traído, que Deus bacana esse, hein? Que Deus bacana, Deus que me livre desse Deus, né? Que o Deus da Bíblia me livre, dessa caricatura de Deus, não dá, isso não é Deus, que Deus é esse? Então, quando Judas e o próprio anticristo, são chamados de filhos da perdição, os dois únicos, que são chamados assim na Bíblia, Judas no texto de João 17, 12, e o anticristo no texto de 2 Tessalonicenses 2, são os únicos, chamados de Ruiostes Apoleias, filho da perdição, não é porque Deus os determinou, arbitrariamente que fossem, né? Tanto Judas, Deus determinou que traísse, e o anticristo que fosse, mas por serem pessoas que agiam de forma pecaminosa, a Bíblia diz que Judas era ladrão, ele tinha bolsa, ele já era um mau caráter, por agir assim constantemente, e não se arrepender dos seus pecados, é que ele será destinado a perdição eterna, porque ele se comporta em termos de caráter, como uma pessoa perdida, é que Deus irá destiná-lo eternamente para a perdição, porque ele não previu o seu arrependimento, e o seu retorno a Cristo, é isso que a Bíblia diz, mas na visão calvinista não, peraí, Deus determinou, que ele tinha que surgir, como, na verdade o sujeito que trairia Jesus e tudo, e a culpa será dele, e a Bíblia não ensina em nenhum momento, esse tipo de perspectiva, poderíamos citar outras coisas, mas aqui eu vou ter que dar uma corridinha aqui, agora, talvez alguém me pergunte, poxa pastor, mas você disse que, Jesus ele morreu por todos, sim, todos e cada um dos homens, ele morreu por Judas, sim, ele morreu pelo anticristo, sim, Jesus morreu na cruz, também pelo anticristo, eu vou te provar isso, lógica e biblicamente, para não ficar só numa forma, nas duas logo, para ficar mais tranquilinho, então vou usar um argumento bem, eu vou usar um silogismo, que é um raciocínio dedutivo lógico, e sempre amparado em textos bíblicos, vou citar o raciocínio, e o texto bíblico, então vamos lá, premissa 1, Jesus morreu por todos os homens, fundamento bíblico, 1 Timóteo 2,6, se deu em resgate por todos, e Hebreus 2,9, ele provou a morte por todos, aqui não tem, esse não tem, esse não tem, esse aqui não tem, premissa 2, ele morreu por todos os homens, premissa 2, o anticristo é um homem, olha como ele é citado, em 2 Tessalonicenses 2,3, ele é chamado de homem do pecado, homem do pecado, filho da perdição, e em 2 Tessalonicenses 2,8, o iníquo, então ele é um homem, conclusão, logo Jesus também morreu pelo anticristo, entenderam? Olha o raciocínio, Jesus morreu por todos os homens, o anticristo também é um homem, logo Jesus também morreu pelo anticristo, é lógico, e é bíblico, as pessoas, eu disse isso ontem, mais de uma vez, e vou repetir hoje, enfaticamente, ninguém vai para o inferno, ninguém é ninguém, tá, porque tem que explicar isso, porque no calvinismo, todos não é todos, muitos não é muitos, então tem que explicar, então tem que detalhar e desenhar, tem que explicar e desenhar, depois desenhar a explicação, e explicar o desenho, então vamos lá, ninguém irá para o inferno, porque Jesus não morreu por ele, nem mesmo o anticristo, as pessoas vão para o inferno, porque podendo crer em Cristo, por meio da graça, escolhem deliberadamente não fazê-lo, e é por isso que justa e merecidamente, vão para o inferno, isto se aplica a Judas, e se aplica o anticristo, é simples, mas eu poderia usar outro silogismo, usando a argumentação distinta, com a mesma lógica, e com o fundamento bíblico, premissa 1, Jesus se ofereceu como resgate, até mesmo por pessoas, que o negarão e serão destruídas, Jesus se ofereceu como resgate, até mesmo por pessoas, que o negarão, ele sabe que vão negá-lo, e serão destruídas, onde está isso sendo ensinado? 2 Pedro 2,1, Os falsos mestres negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina destruição, aqui o verbo resgatou, tem calvinistas que dizem, não, resgatou aqui não é no sentido soteriológico, é o verbo grego agorazo, que tem um sentido redentivo, é só ler qualquer bom dicionário de grego, autores calvinistas, como Thomas Schreiner admitem, agorazo, em 2 Pedro 2,1, tem um sentido redentivo, então primeira, Jesus se oferece como resgate, por pessoas que o negarão e serão destruídas, ele morre por pessoas que vão para o inferno, premissa 2, o anticristo negará Jesus e será destruído, isso está na Bíblia, 1 João 2,22, o anticristo nega o pai e o filho, segundo a atenção no Censos 2,8, o inico a quem o Senhor Jesus matará, com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda, conclusão, logo Jesus se ofereceu como resgate, até mesmo pelo anticristo, o que eu disse, é lógico, e é bíblico, mas porquê o anticristo não é salvo, se Jesus morreu por ele? Porque a morte de Jesus na cruz, não salvou automaticamente a ninguém, ela só provisiona a salvação, e satisfaz a justiça de Deus, que irado com o pecado e o pecador, queria destruir o mundo, mas quando Jesus morre, ele provisiona a possibilidade de sermos salvos, ou seja, ele nos proporciona a salvabilidade, o caráter de podermos ser salvos, mas quando eu me aproprio da salvação? Quando pela graça, mediante a fé, eu creio em Cristo, é o que diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, ele ama o mundo, o mundo inteiro, o mundo dos eleitos, como diz John Owen, é o mundo dos eleitos, não existe um dicionário de grego, que você pode pesquisar, grego, inglês, grego, português, nenhum dicionário sério, que diga que eclectos, eleito, tem a ver com cosmos, e vice-versa, isso é besteira, isso é bobagem, então isso aí é bobagem pura, ah, é o mundo dos eleitos, que mundo dos eleitos, de onde você tirou isso? Então, João 3,16 tem outro detalhe, que nós não percebemos, o verbo ali, quando diz, para que todo aquele que nele crê, o que crê, vem do grego, hopisteouon, é um particípio presente, que é melhor traduzido em português, da seguinte forma, permitam-me trazer a minha tradução, vai latiana, com base no texto grego, Deus amou o mundo, de tal maneira, para que, todo aquele que, continuamente nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aliás, o próprio texto, de João 3,16, é um trunfo na mão, dos arminianos, e por que ele é um trunfo? Porque ele aponta, para a necessidade de crer, continuamente, não como muitos, pensam, ah, eu crio uma vez, no passado, pontualmente, essa fé, pontual, automaticamente, me salvará, como infelizmente, autores que eu amo, como Norman Geisler, sobre quem conversar, vamos crer, ele diz que a fé, é algo apenas pontual, que ocorre no passado, e tem desenvolvimentos, então o sujeito, pode depois tropeçar, acontecer qualquer coisa com ele, que ele vai ser salvo, de qualquer jeito, a Bíblia, nunca ensinou isso, nunca, nunca, isso não tem, para no texto grego, não estou falando da minha cabeça, é o texto grego, que diz lá, Hopisteouon, o que continuamente, crê, e o que eu estou dizendo, não é nem de mim, eu estou citando, inclusive, um gramático calvinista, Daniel Bill Wallace, quando ele diz, na sua gramática, que João 3,16, Hopisteouon, a melhor tradução, é o que continuamente, crê, então Jesus morre, por todos? Por todos, isso é indubitável, não é só para alguns, que não, isso é escancaradamente, óbvio, ele morre por toda a humanidade, humanidade, mas ele morre no sentido, de provisionar a salvação, e satisfazer, a justiça divina, ok? Ele faz isso, agora, porquê ninguém é automaticamente, salvo, quando Jesus morre? Porque senão, nós cairíamos no universalismo, uma vez que ele morre, pela universidade, pela, toda a humanidade, por toda a universalidade, e há um elemento, condicional, na salvação, ele morre por nós, mas a salvação, está condicionada, a fé, e aí alguém dirá, mas a fé, não é um dom de Deus? Sim, Armínio dizia, que a fé é um dom de Deus, mas não um dom de Deus, no sentido calvinista, onde ele dá esse dom, para alguns, e não dá a outros, e depois irá cobrar, esses outros, porque não exerceram, o dom que ele mesmo, não lhes deu, você já viu isso? Hã? O calvinista, tem umas coisas, que é, se dá nó na cabeça mesmo, eu comentava no programa, quando eu debati, esses tempos atrás, o Deus retratado, no calvinismo, ele diz o seguinte, para você, você entra em uma concessionária, você vai comprar um carro, imaginemos, e aí quando você vai lá, comprar um carro, o vendedor, vende para você, o carro e tudo, só que ele não te dá a chave, e ele diz, olha, você tem que dar ignição, para sair, mas você fala, mas eu preciso da chave, e aí ele te diz, eu não vou te dar, e a culpa é sua, por não dar ignição, e não sair com o carro, faz sentido para você? É exatamente isso, que o calvinismo faz, Deus, ele não dá, a graça irresistível, para todos, ele te dá o carro, é a mensagem do evangelho, olha, arrependam-se todos, e creiam, é o carro, ele dá para todo mundo, olha, todos aqui, que estão aqui e tal, mas tem alguns aqui, que são réprobos, Deus nunca quis salvar, eu estou usando a lógica, calvinista, aí ele chega para você, e fala, dá ignição, você fala, senhor, mas o senhor não me deu a graça, o senhor não me deu a fé, não tem problema, a culpa é sua, e no final do juízo, a gente vai se ver, olho no olho, mas o senhor não me deu a chave, o problema é seu, está bom para você assim? É o Deus do calvinismo, que bacaninha, muito legal esse Deus, então, não dá gente, não dá para crer nessa imagem, pode ser tudo, menos o Deus da Bíblia, é, só se fizer uma gambiarra, só se Deus chegar e falar, meu servo, é isso que te digo, faça uma gambiarra, que eu aprovo, alguma coisa do gênero, não dá, irmãos, não dá para levar isso a sério, mas é exatamente isso, que o calvinismo ensina, exatamente, eu estou usando uma linguagem, muito popular, para tentar me fazer compreender, mas é exatamente isso, eu estou citando, os cânones de Dorte, eu estou citando, os cânones de Dorte, os cânones de Dorte, dirão que Deus, ele dá fé a alguns, mas não dá a outros, mas esses outros, que não receberam a fé, serão responsabilizados, mais adiante, você já viu isso? Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, bom, continuando, ah, outro texto, importante, este sim está aqui, vamos, colocá-lo, Atos 4, versículos 27 e 28, é um dos mais difíceis, normalmente é usado também, pelos irmãos calvinistas, para dizer o seguinte, olha, Deus determinou tudo, mas ao mesmo tempo, o homem é livre e responsável, um dos textos principais, que os calvinistas usam, é Atos 4, 27 e 28, que diz, porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios, e os povos de Israel, para fazerem tudo, que a tua mão, e o teu conselho, Boulé, tinham anteriormente, determinado, proorissem, fazer, então eles vão dizer, olha, está vendo, Pilatos e Herodes, foram livres, mas ao mesmo tempo, Deus determinou, que eles fizessem, como isso ocorre, isso é um mistério, essa é a resposta, que todos os calvinistas, darão, agora, tem um comentário, muito bom, do William Lane Craig, sobre quem falávamos, também aqui com os irmãos, está lá em azul, e eu quero lê-lo, é muito simples, ele vai dizer o seguinte, dessas passagens, Atos 2, 23 e Atos 4, 28, não podemos ter certeza, de que a presciência, é baseada na pré-ordenação, ao invés do contrário, não poderia a pré-ordenação, de Deus, ser baseada, em seu conhecimento, do que Herodes, Pilatos, e os outros fariam, se Cristo fosse enviado, tecnicamente, isso não é presciência, mas o chamado, conhecimento médio, ou seja, é a prognóceis, no sentido, de que Deus, sabia de antemão, o que iria acontecer, se ele enviasse, o seu filho, o ponto essencial, é que a presciência, e a predestinação, não significam, a mesma coisa, e esta última, a predestinação, pode ser baseada, na primeira, a presciência, ao invés, do contrário, aliás, se vocês se derem, ao trabalho, de ler o comentário, de Calvino, de Atos capítulo 2, e versículo 23, ele vai dizer, que a presciência, antecede, logicamente, a pré-ordenação, de Deus, ah, então quer dizer, que tudo que Deus faz, ele leva em conta, a sua presciência, então está explicado, essa é a visão bíblica, a visão que eu creio, de Arminio, então é só ler, leia o comentário, de Calvino, Atos 2, 23, vai justamente, ajudar a compreender, esse texto, ok? Irmãos, eu estou correndo, um pouco, tá? Ah, tá bom, tá bom, tá bom, ok, obrigado, viu? O pastor Danilson, está pedindo aqui, para fazer uma breve, breve comentário, sobre o que é a presciência, quando nós falamos, de presciência, na perspectiva bíblica, e entendo eu, claro, que é o retrato, da leitura arminiana, estamos nos referindo, ao fato, de que Deus, ele conhece, desde a eternidade, passada, todas as pessoas, eventos e ações, tanto certos, isto é, que no futuro, evidentemente, necessariamente, ocorrerão, como todas aquelas situações, que, poderiam ter ocorrido, dado, uma conjuntura X, de pessoas, eventos e acontecimentos, esta última, que poderia, em termos de subjuntivo, é chamado, em teologia e filosofia, de conhecimento médio, Deus, sabe o que ocorreria, se tivesse acontecido, X, Y, Z e tal, mas não ocorreu, um exemplo, do conhecimento médio divino, ele aparece na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 23, quando Davi, pergunta a Deus, Senhor, se eu descer a Keila, será que, os moradores, vão me entregar, na mão de Saul? Ele diz, entregarão, então, ele sabendo, do que ocorreria, se, ele não desce, e portanto, ele não cai, nas mãos, de Saul, Deus, não apenas conhece, o futuro, real, histórico, que ocorrerá, como também, o futuro hipotético, que poderia ter ocorrido, dado uma conjuntura X, de eventos, e combinações, intricadas, complexas, e tudo, ele sabe de, absolutamente, todas as coisas, todas as coisas, todavia, no calvinismo, é diferente, no calvinismo, Deus só sabe, de tudo, porque ele, determinou, tudo, então, por exemplo, eu tenho um controle aqui, tá, eu vou exemplificar, tem um controle, correto? Eu vou colocar ele atrás, no notebook, imaginemos, é um exercício, apenas, né, didático, imagina que eu sou Deus, eu estou colocando, aqui o controle, como eu sei que tem um controle ali, eu não estou vendo nada, eu sei porque eu o coloquei, se eu não tivesse colocado, eu não saberia, é assim que normalmente, o calvinismo entende a presciência, o calvinismo não aceita a ideia, de uma presciência pura, aliás, Calvino diz isso, nas institutas, com todas as letras, ele critica essa ideia, de que existe uma presciência pura, ele vai dizer, Deus só sabe, porque ele determinou, e aí eu vou citar, um dos exemplos, conhecidos, né, mas um dos mais, terríveis, dessa leitura de Calvino, Calvino, esse exemplo é muito conhecido, tá, ele, Calvino diz o seguinte, imagine dois homens, andando numa rua, e conversando entre si, de repente, um deles se desvia, e vai dar num bosque, numa floresta, nesta floresta, este homem, que desviou do caminho, ele tanto é, assaltado, quanto é, assassinado, hoje nós chamamos isso, de latrocínio, roubo seguido de morte, sabe qual é a conclusão de Calvino? Se segurem aí, ele vai dizer, o olho de Deus, não apenas previu, que isso ocorreria, mas ordenou, que acontecesse, vocês entenderam os desdobramentos lógicos, do calvinismo? O que isto significa? Significa que neste exato momento, em que eu falo aqui para os irmãos, dia 15 de setembro de 2018, se, que Deus guarde livre, mas se tiver uma mulher sendo estuprada, se tiver alguém sendo roubado, e assassinado em seguida, se tiverem existindo casos de pedofilia, Deus não apenas previu, mas Ele quis que isso acontecesse, porque não existe presença pura, o que acontece, Deus não apenas vê, Ele faz acontecer, eu te pergunto, se Deus faz acontecer, porquê eu sou responsabilizado? Porquê é errado ir para o inferno? Se quem vai para o inferno, vai porque está cumprindo a ordem de Deus, se Deus determina tudo, inclusive quem vai para o céu, e para o inferno arbitrariamente, então, tanto faz ir para o céu, e para o inferno, ir para o inferno é uma coisa boa, porque quando eu vou para lá, estou cumprindo uma ordem de Deus, ir para o céu também, então não importa qual será o meu destino eterno, para onde quer que vá, eu estarei cumprindo a vontade de Deus, então, a ideia de que o inferno é mau, e o céu é bom, perdem o sentido, esse conceito é esvaziado do sentido, o que quer que faça, para onde quer que vá, estarei fazendo exatamente a vontade de Deus, isso é o cúmulo do absurdo, para não dizer que não beira a blasfêmia, entenderam como o negócio é complicado? Eu estou quase terminando, eu separei outros textos, eu estou pulando aqui, viu gente, não tem, me perdoem, eu vou citar, eu vou citar mais, eu separei vários, não dá, eu tenho, quanto tempo o pastor, eu tenho mais, quanto, cinco minutos? Dez minutos? Mais dez, vou tentar correr, tá? Eu vou correr aqui, deixa eu pegar um outro texto, bem, eu estou escolhendo aqui, vamos ver aqui, ai, 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 vamos lá, eu vou pegar esse daqui, que é interessante, eu vou pegar um e vou terminar, eu vou pegar mais dois textos, primeiros Coríntios 5, e Hebreus 6, 4 a 6, que é interessante, mas não vai dar tempo para a gente, é, bom, vamos lá, um deles está aqui, Atos 13, primeira Coríntios 5, vamos lá, é, normalmente esse texto de primeira Coríntios 5, 5, ele é usado pelos calvinistas para dizer, olha, não pode se perder a salvação de jeito nenhum, não é, então, um dos textos que os calvinistas usam para dizer, olha, uma vez salvo, salvo para sempre, você pode acontecer o que for, você vai ser salvo mesmo, se for um eleito, é 1 Coríntios 5, 5, lembra aquele caso do sujeito que tinha um, um caso lá na igreja, com a, a mulher lá do seu pai, é esse texto aí, olha o que diz, 1 Coríntios 5, 1 a 5, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é a ver quem abuse da mulher de seu pai, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido, dentre vós tirado, quem cometeu tal ação, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, prestem atenção nesse texto, para a destruição da carne, aqui ser entregue a Satanás, é visto como excomunhão, ser excluído da igreja, disciplinado com exclusão, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo, no dia do Senhor Jesus, o que que os calvinistas, geralmente entendem, não são todos, mas grande parte deles entendem, eles dizem, esse texto, ele ensina a perseverança dos santos, a segurança da salvação, você vai ser salvo, de qualquer jeito, porque esse sujeito, está pintando e rolando, na igreja, está tendo um caso, com a sua madrasta ali, possivelmente, nesse contexto, mas se ele for disciplinado, ele será salvo, Paulo tem uma certeza, e qual é o problema? É que a nossa tradução, em português, não ajuda, mas quando a gente vai para o grego, é batata, você descobre que as coisas, não são bem assim, porque o grego, olha o que diz lá, seja salvo, vem do grego, sote, 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 e aí diz lá, para que, rina, sote, para que seja salvo, é uma expressão que aparece, algumas outras vezes, no Novo Testamento, o que acontece, essa conjunção, rina, afim de que, ela expressa um propósito, ela aponta, para a intenção, justamente, da ação do verbo principal, que é, sote, seja salvo, é um dado aqui, exegético técnico, me perdoem, pelo tecnicismo da falha, mas, o verbo seja salvo, ele aparece no subjuntivo, e o modo do subjuntivo, é um modo que expressa, dúvida, incerteza, probabilidade, mas não, certeza, o que Paulo está querendo dizer, mediante essa explicação, ultra resumida, ponham esse sujeito, em disciplina, entreguem ele a Satanás, deixem ele ser disciplinado, para que, por meio desse ato, eu espero, eu desejo, eu almejo, que talvez, ele se arrependa, volte aos seus caminhos, e portanto, seja salvo, não é construção da minha cabeça, o verbo grego, está no subjuntivo, portanto, não indica certeza, indica, possibilidade, não certeza, portanto, esse argumento, é bobo, e ver e mexe, tem alguém, em programa, citando esse texto, em 1 Coríntios 5, ainda não tive o prazer, de debater com alguém, sobre esse texto, vamos ver, se algum dia ocorre, para a gente poder, colocar os pingos nos is, Paulo nunca ensinou isso aqui, o sujeito vai ser salvo, de qualquer jeito, ele espera, que ele seja salvo, mas não tem certeza, de que ele o será, é isso que diz, o texto grego, mas a nossa tradução, em português, não ajuda, porque diz, a fim de que seja salvo, para que seja salvo, quem não conhece, o mínimo de grego, vai dizer, está vendo, é isso mesmo, aí, é, gente, último texto, me perdoem, eu ia citar, Filipenses 1, 29, Filipenses 2, 12, Atos 13, 48, é, é uma pena, eu estou correndo, para o último aqui, não tem mais tempo, Hebreus 6, 4 a 6, ele está, ali, está ali já, é ok, não, não está não, ah, não está aqui, tá, ok, Hebreus 6, 4 a 6, se vocês puderem, abrir aí a Bíblia, eu vou trazer a vocês, se vocês puderem anotar, essa informação é preciosa, eu vou dar a vocês, as cinco principais, interpretações, de Hebreus 6, 4 a 6, e vamos ver, vocês já vão perceber, de cara, em qual nós nos encaixamos, ou vocês, descobrirão, em qual vocês se encaixam, eu vou citá-las, e os principais expoentes, que as defendem, tá, pena que eu não tenho tempo, para entrar em detalhes exegéticos, mas vocês vão ter uma geral, bem, bem bacana, sobre isso, então vamos lá, Hebreus 6, 4 a 6, é impossível, pois, que aqueles, que uma vez, foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes, do Espírito Santo, e provaram, a boa palavra de Deus, e os poderes, do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível, outra vez, renová-los, para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando, para si mesmos, o Filho de Deus, e expondo, a ignomínia, esse texto, é, como eu o adiantei, ele, é interpretado, ou pode ser interpretado, pelo menos, de cinco formas, distintas, obviamente, as cinco, não podem estar corretas, ao mesmo tempo, você é obrigado, a ter, escolher uma, entre as outras, se é que você acha, que deve escolher, não tem obrigação, aqui não é nada, irresistível, mas vamos lá, então, primeira, a interpretação, a perspectiva, da perda, da salvação, vocês já vão ver, quem defende esse grupo, ou não, eu vou falando, vocês vão perceber, então, alguns entendem, que esse texto, especialmente, a expressão, e caíram, cai para a peçontas, em grego, é entendida, como sendo, uma referência, a possibilidade real, da perda, da salvação, quem defende, essa visão, entre outros, John Wesley, Robert Shank, Ian Howard Marshall, Grant Osborne, Scott McKnight, e vários outros, entendem, essa, perspectiva, essa leitura, pressupõe, que a expressão, como eu disse, agora há pouco, cai para a peçontas, em grego, quer dizer, e caíram, se refere, a possibilidade, real, da apostasia, a qual, acarreta, na perda, da salvação, e o que é aqui, apostasia? Apostasia, é, o abandono, deliberado, sistemático, da fé, outrora, abraçada, você vira as costas, para a Bíblia, você vira as costas, para Deus, e para os valores, do Reino, de Deus, e faz isso, de forma deliberada, sistêmica, constante, e morre nesse estado, essa é a apostasia, para esses casos, aqueles que lêem, dessa forma, como eu citei agora, entendem, que diz respeito, a perda da salvação, segundo grupo, agora temos, vários calvinistas, que entendem, essa leitura, é a perspectiva, hipotética, hipotética, quem defende? Albert Barnes, George Lang, William Manson, e vários outros, é uma perspectiva, hipotética, ela defende, que o escritor, está apresentando, um caso, hipotético, para propósitos, ilustrativos, a fim de mostrar, o que aconteceria, a uma pessoa, se a apostasia, fosse um perigo real, na vida dos eleitos, mas nunca é, seria um perigo real, na vida dos crentes, mas nunca é, então, aqui, esse particípio, cai para a Pessontas, e caíram, ele é interpretado, condicionalmente, se caírem, não é e caíram, se caírem, há uma hipótese, se eles caírem, mas nunca vão poder cair, porque Deus está, preservando-os, de uma forma, irresistível, essa é a leitura, adotada por vários calvinistas, aliás, a NVI, numa antiga tradução, defendeu essa tradução, especialmente a NVI, norte-americana, depois, corrigiu a tradução, para ir, caíram, mas colocou uma nota, de rodapé, dizendo que pode ser, se caíram também, então ela ficou, no meio do muro, ficou ali, é C, não é, ficou meio, estranho, terceira explicação, a perspectiva, dos testes, de autenticidade, a perspectiva, dos testes, de autenticidade, quem defende, essa perspectiva, Calvino, John Owen, Wayne Gruden, D.A. Carson, e vários outros, ilustres calvinistas, segundo, essa visão, os indivíduos, de Hebreus 6, 4 a 6, eles podem, professar, a fé cristã, mas, eles não são, crentes, genuínos, eles parecem, professar, parecem que são, crentes, frequentam os cultos, participam, dos eventos, mas, são crentes, nominais, nunca tiveram, uma fé, verdadeira, em Cristo, essa, é uma leitura, tipicamente, calvinista, também, desse texto, tanto, a hipotética, que eu citei antes, como essa, dos testes, de autenticidade, também, é tipicamente, calvinista, tá, quarta explicação, a perspectiva, dos meios, de salvação, a perspectiva, dos meios, de salvação, era uma variação, da perspectiva, anterior, dos testes, de autenticidade, e tem, importantes, defensores, John Dagg, Charles Spurgeon, defende, defendia essa visão, William Shedd, D.C. Bercower, todos eles, calvinistas, Miller J. Erikson, que é calvinista, de quatro pontos, né, todos eles, creem, nessa leitura, então, é, essa leitura, ela, ela diz, mais ou menos, o seguinte, as advertências, de Hebreus 6, 4 a 6, são meios, que Deus usa, para preservar, os seus santos, Deus adverte, né, olha, toma cuidado, mas nada vai acontecer, é uma maneira, é um meio de graça, usando uma linguagem calvinista, é um meio de graça, que Deus usa as pessoas, né, usa para, para advertir as pessoas, melhor dizendo, quanto a um perigo, mas que na verdade, que nunca existirá, e aí, essa explicação, eu diria, que é muito, com todo respeito do mundo, tosca, é, uma pergunta, uma explicação, tola, ela equivale, a dizer o seguinte, você está andando, na estrada, tem as placas lá, cuidado animais, cuidado curva acentuada, direita, esquerda, mas, não há um perigo real, vai reto, que você chega lá, tenta fazer isso, para você ver, né, está dizendo lá, olha, perigo a direita, esquerda, tem animais, mas não é real, essa advertência, os perigos, não são reais, então, não dá, a Bíblia, diz que a possibilidade, de apostatar da fé, é muito, grande, e é importante, está presente na Bíblia, diz que indivíduos, naufragaram na fé, só naufraga na fé, quem estava antes, no barquinho da fé, assim como, só se separa, né, se divorcia, quem estava casado, e só abandona Cristo, quem um dia, abraçou a Cristo, caso contrário, não houve apostasia, como eu vou me apostatar, de algo que nunca, abracei, mas para os calvinistas, estranhamente, é outra das esquisitices, calvinistas, o sujeito, que apostata da fé, ele nunca foi crente, mas como, que eu abandono, algo que eu nunca tive, como, se divorciou, mas nunca foi casado, você está maluco, está doido, não faz sentido, só a apostata da fé, quem um dia, abraçou a fé, último ponto, estou terminando, a perspectiva, da perda, de recompensas, quem defende, essa visão, Norman Geisler, e Robert Kendall, entre outros, Kendall, tem uma característica, mais calvinista, o Geisler, publicado, inclusive, pela CPAD, tem a teologia sistemática, em dois volumes, o Geisler, é engraçado, Norman Geisler, a teologia sistemática, dele é ótima, mas ele se auto-intitula, equivocadamente, de calvinista moderado, e os próprios calvinistas, o criticam por isso, quando na verdade, ele é um arminiano, de quatro pontos, ele crê em tudo, que nós cremos, ele é o típico batista brasileiro, né, crê nos quatro pontos, do arminianismo, mas no final, não pode perder a salvação, de jeito nenhum, é o típico batista, é o que é o Geisler, mas ele, confusamente, se auto-proclama, de calvinista moderado, ele não é calvinista moderado, ele é arminiano, mas, olha lá, a perspectiva da perda da recompensa, ela entende, que o texto bíblico, fala, da perda de recompensas, ou galardões eternos, e não da perda da salvação, esse ecaíram, tem a ver com perdas de recompensas, ou humanas, ou espirituais, mas não tem nada a ver, com a salvação, e parece-nos, que não é isso, que o texto bíblico diz, porque diz, que aqueles que caíram, é impossível, serem renovados, ao arrependimento, o tom é bem, fortemente, eminentemente, soteriológico, ok? Eu vou parar por aqui, me perdoem, não dá para nós nos estendermos, eu espero que, essas breves considerações, enfim, tínhamos vários outros textos bíblicos, para trabalhá-los, talvez quem quiser saber um pouco mais, eu escrevi o livro, Expiação Ilimitada, só que ele não está aqui, infelizmente, mas escrevi recentemente, um livro sobre Jonas, uma introdução técnica, traduzi o livro, do hebraico, para o português, os seus quatro capítulos, 48 versículos, e 688 palavras, em hebraico, traduzi para o português, e comentei, versículo por versículo, e vocês verão lá, no momento, como eu entendo, que a soberania divina, a liberdade humana, se processam em Jonas, porque Jonas, é um dos livros, que os calvinistas falam, ah, eu quero ver ali, o livre-arbítrio de Jonas, e não sei mais o quê, eu te encorajo, sendo arminiano, calvinista, não importa, católico que seja, se alguém estiver aqui, nesse contexto, a ler o livro, e obviamente, fazer as suas críticas, e chegar às suas conclusões, tá bom? Deus, Deus nos abençoe, ricamente em Cristo, quero devolver aqui, a palavra, ao pastor, e mais uma vez, eu quero agradecê-los, pela bondade, e generosidade, em se deslocarem, dos vossos lares, e estarem aqui, à tarde, para me ouvirem, que Deus os recompense, e vos abençoe, ricamente, em nome de Jesus. Aplausos.